O trabalhador já pode receber de graça informações sobre saldo, depósitos e saques do FGTS no celular e consultar o extrato do benefício pela internet. Para acessar, basta cadastrar senha e um dos endereços que aparecem na tela. Quem não fizer o cadastro, continua recebendo o extrato normalmente a cada dois meses no endereço de casa.